A senhora ainda não me permite, né? Então vamos lá! Pula, sai do chão, quem é favor da educação! Pula, sai do chão, quem é favor da educação! Pula, sai do chão, quem é favor da educação! É isso aí! É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que mostrar para o Bolsonaro que nós somos a célula viva da educação! Obrigada!